Magos e magas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Speed Art. Dessa vez, vocês votaram lá nos stories do meu Instagram e pedi que tivessem 87 interações ou mais. Depois eu contei e tiveram 86, cara, não acreditei nisso. Mas tudo bem, vocês venceram, é super merecido. E de todo jeito eu ia produzir esse conteúdo mesmo, então vão fingir que deu tudo certo. E eu agradeço se você puder deixar exatamente agora o seu like, isso daí é muito importante pra mim. E até o final do vídeo, pense em um comentário interessante pra gente estar debatendo, conversando aqui embaixo. Mas é isso, eu espero que você aproveite bastante. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.